Sem diploma, sem estudo, é mestre, é professor. Da mais bela disciplina, a matéria do amor. E o homem mesmo estudado, vive sendo reprovado e não aprende a lição. Que é tão simples entender, basta a gente perceber como é que vive um cão. Uma vida, uma vida que é tão breve, por isso talvez a pressa. A urgência de amar, já que amar é o que interessa. Se doar sem querer troco, ser feliz mesmo com pouco. E a humanidade sofrendo, mesmo assim, não compreende. Peleja, mas não aprende o que um cão nasce sabendo. Que o amor, meu povo, o amor tem quatro letras. E por certo, quatro patas. Não diferencia ouro ou um pedaço de lata. Não fala, não sabe ler, mas diz tudo pra você com poder de um olhar. Tão puro e tão leal, tem o dom especial de sempre nos perdoar. Por isso, por isso que eu nunca vou entender a tamanha pretensão de um homem que se diz mais sabido que um cão. Em nossa sociedade, infestada de vaidade e sentimentos banais, pro homem poder crescer. Música Música Obrigado.